E aí galera, tudo bem? Eu sou a Nicole, eu sou da editoria de esportes do Esportinhos Mundo e hoje eu tô aqui para bater um bate-papo super legal com o Marcelo Leite, que para quem não conhece ou conhece como Celo, que é o atirador da Miners, da Netshoes Miners, e a gente vai tocar um bate-papo bem legal com ele hoje, e é isso aí. Bem-vindo, Celo, obrigado por aceitar a entrevista com a gente hoje e bater esse papo legal com a gente. E a primeira coisa que eu queria falar com você é sobre a sua história com o LoL e como você começou, né, que você contou essa história e publicou no Twitter um pouquinho do que você viveu, né, que antes você trabalhava numa loja de informática, e aí depois você foi aprovado no estágio, no estágio onde você morava, na prefeitura, e você ficou com um contato bem, bem tímido de cinco lojas, você não jogava muito, né, você não tinha muito contato com o jogo, mas aí aconteceu uma coisa que fez você chegar no challenge e começar a jogar todos os dias, que foi um acidente para você ter. É bem curioso a história do acidente, você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Boa noite, Nicole, boa noite, pessoal aí. Cara, então, sobre esse acidente, tipo, eu realmente não tinha muito tempo para jogar LoL, eu já, tipo, estudava, trabalhava e tal, então, tinha ali umas duas horinhas de noite para jogar LoL, assim, e era isso, e a gente já tinha que dormir, porque outro dia começava de novo. E esse acidente foi um domingo, um domingo de folga, que, em Nhabela, tem uma praia que ela é isolada, na parte de trás da ilha, e a gente estava indo de moto, eu e minha mãe, ela numa e eu em outra, e aí teve um vendaval, começou uma ventania muito forte, assim, em anos não tinha acontecido um negócio desse, e, basicamente, caiu uns galhos em cima da minha mãe, eu tive que, basicamente, descer da minha moto, ir até ela para ajudar ela, e quando eu cheguei na moto dela, assim, e, tipo, fui meio que puxar os galhos, eu estendi o braço para fazer isso e caiu, tipo, um tronco em cima dos meus braços, assim, e aí, tipo, esse quebrou, né, tem a cirurgia aqui, não sei se dá para ver, eu tomei mais ou menos uns 15 pontos e tal, da cirurgia, e, além disso, eu fiquei umas 4 horinhas preso lá, né, porque eu estava no meio do mato, que era a parte de trás da ilha, e, mas, enfim, quando eu cheguei na parte da frente da ilha, não tinha luz em nenhum lugar da cidade, tipo, a cidade estava meio que destruída, assim, fui para o hospital, ainda, meu, fiquei uns 3 dias sem poder fazer a cirurgia, porque tinha muita gente no hospital, não tinha luz no hospital, estava no gerador, então, foi um monte de problema, mas, pelo menos, eu peguei dois meses de atestado, que aí eu fiquei jogando lá o dia inteiro, a noite inteira, toda hora, e aí eu consegui pegar a challenge a primeira vez, assim, foi isso. Então, e se tudo isso não tivesse acontecido, vamos supor que você não tivesse surpreso acidente, que você estivesse ainda fazendo stars, tudo mais, não tinha... Você acha que, em algum momento, assim, daria um clique de você começar a se dedicar mais para o LoL, ou você hoje estaria fazendo uma coisa completamente diferente? Como você acha que você estaria hoje se não fosse esse acidente? Eu acho que eu não teria tanto tempo para jogar, e, como eu não tinha tempo, eu não me dedicava a isso, porque, realmente, eu não tinha como, eu chegava em casa cerca de 7 horas, e, tipo, eu tinha que estar de pé no outro dia, 7 da manhã de novo, então, não tinha como, eu tomava um banho, a jantava já era o quê? 8 horas. Ia jogar um pouquinho, eu já tinha que dormir, e aí, tipo, eu não levava a sério, eu tinha um elo ali, eu era D1, o Messi e tal, mas era um hobby, nunca pensei que eu ia levar aquilo lá a sério, porque, realmente, eu não tinha tempo. Então, tipo, o meu primeiro estado foi esse, assim, depois de ficar dois meses em casa jogando parado, eu consegui pegar um elo bom, e aí foi, tipo, meio que um primeiro gatilho, assim, sabe? Você achou que agora a carreira profissional vem? Agora acho que vem, né? Agora acho que está começando a engatar aí. E se você não estivesse na Academy hoje, o que você acha que você estaria fazendo, assim, de vida profissional e tal? Então, hoje em dia eu acho que eu continuaria jogando LoL, streamando, e jogando alguns campeonatos do Tier 3 ali, que no final do ano passado, em 2021, eu consegui tirar uma boa renda com isso, streamando, jogando campeonatos e tal, então, acredito que eu ainda estaria vivendo de LoL, não no Tier 1, 2, assim, cenário profissional, mas eu ainda estaria ali no Amador treinando ainda, acredito eu. Você acompanhava, naquela época você já acompanhava o cenário competitivo, era bem fervoroso, ou não assistia muito, não assistia muito? Cara, eu dava uma vontadezinha de jogar. Eu cheguei a achar que eu poderia jogar ali no começo de 2021, ou no meio, porque eu tinha um bom elo já, e eu fiquei meio esperançoso, confesso, mas acabou não rolando, aí eu fiz um bootcamp também, que eu acabei ganhando, então, isso me deu um pouquinho de um gás bem legal, assim, pra continuar, e no final do ano, acabou que eu tive bastantes oportunidades, assim, eu tive bastante proposta, então, foi bem legal essas coisas. E antes, assim, você tinha um jogador favorito, assim, em quem você se espelhava quando você começou a jogar mais, assim, campeonatos e essas coisas? Eu nunca tive muito isso de, tipo, ídolo e tal, mas eu gostava bastante da live do Goma Yuzi, que é um ADC da SKT e tal, e eu gosto bastante do gameplay dele, sempre gostei de assistir a live dele, porque ele clica bastante e tal, e sempre é um cara que eu gostava muito de assistir, mas eu não chegava a ser um ídolo, assim, sabe? Eu sou um cara que eu admiro mesmo. O Maio Yuzi, ele manda muito bem, né? Ele tá mandando muito bem, inclusive. Todo mundo tem medo do Draven, né? O cara botou o TED no bolso. Tá de parabéns. E você joga muito solo kill ainda, você fez o bootcamp na Europa também, né? Quando você ganhou a premiação no campeonato do Beado Mal. Muitas coincidências, muitas coincidências. Sério? Muitas coisas que foram, assim, um bloquinho de cada vez e foi encaixando. Era pra ser, né? Era pra ser. Exato. E aí, como que tá? Tipo, como que foi essa experiência pra você jogar com pro players do mundo inteiro, assim? Teve a história que você carregou o campo. Como que foi esse partido contra a gente? Isso aí foi insano, porque era a época do MSI, né? 2021, botando a MSI e foi estrategicamente pra isso. Pra ir lá, e aí jogar com os chineses, jogar com os coreanos e tal. E, mano, cheguei lá, fiquei jogando pra caramba, pegado pra jogar com os caras. E teve essa história que, basicamente, a gente caiu num time. E, tipo, só eu, ele tava forte no time, tinha três caras afundando. E, tipo, a gente conseguiu ganhar um jogo muito difícil, muito difícil mesmo. Aí, tipo, no final da partida, ele me adicionou. Tipo, ele me viu a solicitação, assim, e eu fiquei, mano, não acredito. Tipo, eu até tentei trocar uma ideia com ele, mas nunca respondeu. Mas tá lá na lista de amigos até hoje. O importante é que eu quero ser amigo no LoL. Exatamente. E eu queria saber um pouquinho também da relação de você com seus parceiros. Às vezes, a gente tava vendo um pouquinho no começo, o pessoal ali brincando e tudo mais, acabou o treino. Como que é a relação de vocês no dia a dia? Tem briga? Não tem? Se você desce, ah, durante o treino, olha essa ordem aqui que você não colocou. Como que funciona, assim, assim? Cara, tem estudo, né? Vocês acabaram vendo um pouco aí da bagunça e tal. Então, mano, tem estudo. Tem amor, tem briga, tem ódio, tem tudo. Aqui rola estudo, mas é mais coisa boa mesmo. E a sinergia com o Griba, assim? Eu vejo muito o último jogo, inclusive, você jogou muito de a Félix. O passinho pro lado ali pra desviar da Vex, aquele jogo foi incrível, tá? Acompanhando o CBLO Academy. Vocês, como que é a sinergia com ele, assim, na hora da partida, do vamos ver ali? Como que funciona? É, o Griba é um cara que eu já jogo com ele há mais ou menos uns seis meses, um pouquinho mais, talvez. Desde o Amador, lá do Tier 3. Então, acaba que a gente já sabe todas as manhas um do outro. Então, acaba que encaixa muito bem. Acho que esse é o principal, o tempo que a gente teve junto. E, basicamente, a amizade também, que ajudou bastante. Então, hoje em dia, a gente é muito amigo. E é um cara que eu vou levar pra vida, assim. Então, não tem como. Dentro do jogo, é só o reflexo da parte de fora, também. Vocês fizeram juntos, né? O tryout pra entrar no Miners, né? No Academy, no Miners. Exato. A gente fez scouting rounds e tal. E acabou que já gostava muito dele. E deu certo. Foi isso. Tá sendo muito bom, inclusive, com o P.A. Batch Lane. E, promessa do C.B. Law Academy, assim. Como muitos outros jogadores que entraram. Agora tá tudo reformulado no Academy, né? Mas vocês estão jogando demais. O P.A. Batch Lane tá realmente com uma cena incrível. E, falando em P.A. Batch Lane, eu queria perguntar do Drop. Você falou que jogou um campeonato com ele. Conheci ele por acaso, assim. Campeonato que o Lux teve que sair pra ir pro Ute. Aí ele falou assim, ah, vamos. E aí, qual que foi esse início de relação, né? Você pede dica do P.A. Batch Lane pra ele? Como que funciona o dia a dia de vocês como dois atiradores? Ele que tem que pedir dica pra mim. Essa história aí, é, tipo... É muito complicado. Tipo, a gente foi jogar um campeonato. Tinha o Logitech e o GWP. E um desses, o meu midlaner, que era do nosso time padrão, assim, a gente tinha um time pra jogar todos os campeonatos. Hoje em dia ele tá na fúria, o Elisit. Esse filho da mãe, ele foi chamado pra outro time, que tinha, se não me engano, acho que dois caras da Red Kenned. E aí ele ficou tentado e foi. Foi jogar com os caras. E aí, a gente foi sem mid. Aí, tipo, tava muito em cima da hora. Eu tive a brilhante ideia de jogar mid e chamar um AD. Porque tinha muita DC disponível, mas mid não tinha nenhum. E aí eu falei, ah, mano, eu desenrolo o mid e vambora. Aí, vamos ganhar uma grana aí nesses campeonatos. Aí eu fui pro mid e eu, mano, eu quero o melhor AD que tiver pra jogar. Aí eu chamei o drop. Aí eu falei, mano, ó, tem um dinheiro aqui, campeonato e tal. Vamos aí? Aí ele falou, vamos. Aí ele tava jogando com o Grima no bote e eu, mid, mano, desenrolando ali. A gente ainda ganhou, foi em segundo lugar nesse campeonato, se eu não me engano, que eu tava mid. A gente ganhou um time bom, assim, deu certo. E no outro, a gente teve um problema que o Lux foi pro Gillette Ute. O Lux era do nosso time e ele foi pro Gillette Ute. Tipo, meio que, acabando a fase de grupos do campeonato, ele foi pro Gillette Ute. Aí tinha a parte dos playoffs, que era Red Canids, Laude e os outros dois times eu não lembro. Mas eram times fortes também. E acabou que a gente ganhou da Red Canids, ganhou do time do Redentor, que era Redentor, visão, eram pro players também. Com o Drop, assim, e na final a gente foi pro Stage, jogar uma MD5 contra a Laude, que, pô, era muito forte. E aí, pô, subiu no palco, Drop Jungle, e tipo, a gente só ficou se divertindo lá e achou que, pô... Drop Jungle? Jungle. E hoje eu ganhei a DC, de moral. Aí, basicamente, a gente entrou pra se divertir, assim, a gente não tava com muita fé, né, porque, pô, o cara tava autofill e tal. Nossa, mas deu certo, a gente ganhou e foi isso. Foi uma graninha boa aí pra conta. Nossa, que história, saber que o Drop jogou o Jungle ali, só... Sai, se já vai, ele sopa. Tem parte que a gente se divertiu, né? Nos trens a gente testou o Jungle e não deu, aí ele olhou e falou, mano, vou tentar, vai. Aí ele foi o Jungle ali mais certo. Aí deu certo. É. Olha, já pode começar a pensar no Drop Jungle daqui uns anos no competitivo também. Cara, é bom, cara é bom. Falar com o coach já. Mas, assim, agora falando um pouco do Academy, né, mas, por nós, assim, vocês estão muito bem no Academy. Miners saindo muito bem no Academy também, tanto no Academy quanto no CBLOL. Foi uma equipe que surpreendeu esse ano, porque nem nada pra Miners no último ano, só que esse ano vocês vieram totalmente formulados. Mas é um time forte pra bregar por título. E contra qual time, assim, que você gostaria de jogar uma final do CBLOL Academy? Cara, afinal, acho que o principal time que eu gostaria de jogar contra a Laude, por, né, já ter jogado contra eles numa final e tal. E é um time que eu sinto que é forte, que dá trabalho, eles têm um macro bom e tal, têm jogadores muito bons. O Enel, principalmente. E é um time que eu gostaria muito de jogar contra, assim, eu, tipo, sei lá, só eu tenho um feeling que vai ser da hora, se eu jogar contra eles na final. A Laude, então, já pode se preparar, porque a Bachelaine de céu com o Gribo é bem forte, então. Espere, espere. Espere, espere. Você acha que você pegaria o que contra eles, assim, falando mais no meme, assim? Não faço ideia, não faço ideia. É, tem muita opção, não tem como saber. Tem muita água pra rolar nesse draft ainda, né? Tem, 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 vai ter muito campeonato ainda, tem mais uns dois meses aí. Ou amanhã pode ter uma Zé, pode ter... Pô, já teve, o boneco lançou aí, já apareceu hoje no CBLOL, então, pô... Será que aparece uma Sabina, competitiva, assim? Mano, aparece de tudo. No bot, ele pode rolar de tudo. Até quem sabe um iaço, assim, olha aí. E a Asso, é verdade, e a Asso é o campeão do seu anúncio, né? Do anúncio da Maynard. Ele é muito... Vai que surpreende. Mas, pra finalizar mesmo, assim, eu quero agradecer a entrevista pra gente. Mais uma vez, eu quero agradecer. É muito bom estar batendo esse papo aqui contigo. E vamos pra um jogo rápido, assim. Eu pergunto e você responde na lata, sem pensar muito, beleza? Eu sou meio lerdo pra essas coisas, né? Vamos lá. Vamos lá, ó. Primeira pergunta. Qual que é o seu dragão favorito? Nossa, eu acho que é o Hextech. Hextech é Hextech. Os porcauzinhos, os porcauzinhos. Qual que é o seu campeão favorito? Eu não sei. Eu acho que Yasso, ou Jinx, ou Kaisa. Mas, sei lá. Não tem como escolher um, assim. Eu acho que o mais divertido é Yasso. Mas eu gosto muito de Kaisa, eu gosto de Jinx também. Eu gosto de Aférias. Vamos de Yasso, vamos de Yasso. Eu acho que Yasso é o mais divertido. Yasso na voz de Lane. Esse é pra dar pro trabalho, viu? É o fantasma do solo kill de todo mundo. Esse era famoso no Inhouse, saudade. Modo de jogo favorito dentro do LoL? Ah, ranqueado. Só o do... Ranqueado, só o do... Suporte favorito. Champion ou pessoa? Champion. Champion. Uhum. Difícil, hein? Uma Luluzinha, talvez. Uma Luluzinha. E fica próximo, eu jogo pro Grêmio pegar uma Luluzinha. Espero que sim. Mas se fosse o suporte favorito pra pessoa, você ia ter que falar ele, né? Porque senão, acabou a amizade. Queria uma Luluzinha, véi. Foda. Em qual lane que você gostaria de jogar se não jogasse de tirador? Acho que top. Jogaria top. Top? Com certeza, com certeza. Qual campeão você jogaria no top? Acho que ele é o Camille. Um dos dois. Só campeão que... Só o top sozinho, né? O Yasso também. Yasso top é da hora. Salo, se fosse pra um caster narrar seu primeiro pentakill no Academy, quem que você gostaria que fosse? Cara, eu acho o Gruntar. Porque o Gruntar já dá rumo pra tier 3 que eu joguei e tal. Eu curti os pentakill que ele narrava e tal. Ah, então tá bom. Gruntar é bem interessante a narração dele. Eu gosto bastante. Mas é isso. Acabou. Ah, esse nem é tão largo assim. Você conseguiu responder tudo certinho. Espero te ver desviando de muitas lutes da Vex ainda esse ano também. Porque foi incrível. Pela última jogada de Félix na última semana. Obrigado, obrigado.